O Fique Sabendo é uma campanha do Ministério da Saúde, onde tu procura o serviço de saúde do teu município e faz o chamado teste rápido. E aí em poucos minutos tu sabe se é com a sorologia. Sabe positivo ou não, Mona? Use camisinha. O Acó estava querendo acuendar sem camisinha. Falou que pagaria até mais um pouco de aqué. A gente deve ter muito cuidado com essas propostas. Ah, mas ele era tão bonitinho e ainda casado, Mona. Será que a gente também tem que se preocupar com esse? Isso, nesses frascos bonitinhos, às vezes tem coisas que nem imaginamos. E nesses tempos é nós que temos que nos preocupar. A gente precisa sim amar primeiro para depois amar o próximo. Por isso a regra é... Te cuida, Mona! A gente vai me dar. A gente vai lá. A gente vai lá.